Oi, é sobre o mesmo assunto. Quem já escutou a minha música com Israel e Rodolfo em todas as plataformas digitais vai escutar que tá massa. Agora, mais tarde, acho que horas? 19 horas vai sair o clipe no YouTube. Vou deixar aqui, como é que chama? De espera. Um alerta de lançamento. Alerto, alerta de lançamento. Pod de chique. Então aguardem que vem aí. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram a música de Israel e Rodolfo com a Juliette. Se inscreva também no canal e deixe seu like. Veja também os outros vídeos aqui. E é isso, gente. Qualquer novidade, estou postando aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí